A música se chama Arrasta uma cadeira Amigo, arrasta uma cadeira Chega mais pra perto e fale o que quiser Fale o que tiver vontade de amor, de saudade E fale de mulher Na minha vida existe uma que é a coisa mais linda Que eu já conheci Não sei se ainda assim tão jovem você tem história Pra contar pra mim Aí é que você se engana quando a gente ama O coração se aquece E por amor se faz de tudo E se faz muito mais quando a mulher merece Só tem que ser assim né Só pode ser assim né Amigo eu penso tanto nela Mas ela também vive pensando em mim O sol da minha vida Eu não pensei que alguém pudesse amar assim Amigo eu também tenho história Eu tenho alguém que um dia entrou no meu caminho Suave como a flor do campo Ela me deu amor, ela me deu carinho Assim é a mulher que eu amo Minha doce amada, amiga e companheira Pois cuide dela muito bem Porque um grande amor é para a vida inteira Se a conversa é boa o tempo logo passa Quando se ama a gente não disfarça E sempre fala da mulher amada A cosa tem mais graça E nessa conversa vai passando a hora Se alguém espera a gente não demora E o coração no peito bate forte A gente vai embora Amigo arrasto uma cadeira Chega mais pra perto e fale o que quiser Fale o que tiver vontade De amor, de saudade, fale de mulher Eu só falei da minha amada Que é tudo pra mim Que é o sol da minha vida E eu falei do meu amor A flor que faz a minha estrada mais florida Amigo, a gente não se engana Quando a gente ama o coração se aquece E por amor se faz de tudo E se faz muito mais quando a mulher merece Se a conversa é boa o tempo logo passa Quando se ama a gente não disfarça E sempre fala da mulher amada E a prosa tem mais graça E nessa conversa vai passando a hora Se alguém espera a gente não demora E o coração no peito bate forte E a gente vai embora Se a conversa é boa o tempo logo passa Quando se ama a gente não disfarça E sempre fala da mulher amada E a prosa tem mais graça E nessa conversa vai passando a hora Se alguém espera a gente não demora E o coração no peito bate forte A gente vai embora E a prosa tem mais graça E a prosa tem mais graça E a prosa tem mais graça E a prosa tem mais graça